Olá, está começando mais um Conexão Ciência. Hoje nós vamos receber o pesquisador Carlos Eduardo Pacheco, da Embrapa Hortaliças. Seja bem-vindo. Muito obrigado por permitir que exponhamos um pouco do nosso trabalho. Carlos Pacheco é engenheiro ambiental e doutor em solos e nutrição de plantas. Atualmente ele desenvolve pesquisas sobre os efeitos das mudanças climáticas e sobre o sequestro de carbono na horticultura, que é o tema do nosso programa de hoje. Fique com a gente, porque o Conexão Ciência já está no ar. Pesquisa recente da Embrapa Hortaliças mostrou que o plantio direto tem potencial para sequestrar carbono também na produção de hortaliças. Até então, acreditava-se que isso só ocorria em culturas de grande porte, como grãos e cana-de-açúcar. Mas o estudo mostrou um acúmulo de carbono equivalente a 62 toneladas por hectare no sistema de plantio direto de hortaliças. Carlos, o que é o plantio direto? O plantio direto, Fernanda, é um sistema de produção agrícola conservacionista e que é baseado em três princípios básicos, que são o revolvimento localizado, restrito à cova de plantio ou à linha de plantio, a rotação de culturas e a cobertura pelos resíduos vegetais dessas plantas de cobertura, vivos ou mortos, durante todo o ciclo de produção da cultura comercial. Qual é a diferença do plantio direto para os outros meios de cultivo? A adoção desses três princípios básicos, ela leva a uma minimização dos impactos negativos associados aos sistemas agrícolas de produção. Então, o sistema de plantio direto, ele pode ser entendido como um sistema conservacionista que reduz a erosão do solo, que aumenta a disponibilidade de água e reduz a necessidade de água para irrigação, reduz a necessidade de capinas e usos de combustíveis fósseis e agora, também na produção de hortaliças, mostrando que é efetivo no sequestro de carbono. Isso era a minha próxima pergunta. Por que o sequestro de carbono se tornou um termo tão importante no contexto da sustentabilidade na agricultura? Nós vivemos hoje uma realidade de mudanças climáticas globais, que são causadas pelo excesso de gases de efeito estufa presentes na atmosfera. Técnicas e ferramentas que possibilitem a retirada de, pelo menos, parte desse carbono da atmosfera, que está presente na forma de dióxido de carbono, e o fixe de uma maneira mais estável em outros compartimentos ambientais, como o solo, estão na vanguarda da mitigação dos efeitos negativos das mudanças climáticas. Por isso, esse termo está tão premente hoje em dia. E como é que ocorre exatamente o sequestro do carbono na agricultura? Na agricultura, o sequestro de carbono começa a partir da fotossíntese. As plantas utilizam o dióxido de carbono para produzir os produtos necessários para o seu desenvolvimento. A partir disso, elas, a partir da sua senescência, de quando elas morrem, parte desse carbono vai para o solo. Esse carbono no solo, ele se transforma em matéria orgânica do solo, que pode estar presente numa forma mais estável. Essa presença da matéria orgânica nessa forma mais estável é que promove o acúmulo de carbono no solo e, consequentemente, favorece a ocorrência do sequestro de carbono. O plantio direto é um meio que só pode ser usado em cultivos de larga escala? Não, os nossos trabalhos têm mostrado que é possível a utilização do plantio direto também para pequenas culturas agrícolas ou para pequenas áreas, como na produção de hortaliças, por exemplo. A grosso modo, a produção de hortaliças, ela é prioritariamente um sistema de produção familiares. Pequena, né? De pequena escala. Claro que existem aqueles sistemas produtivos maiores, né? Mas, a grosso modo, a maioria é pequena. E nós estamos mostrando que é possível, nesses casos, também utilizar o plantio direto para a produção. E como é que foi realizado esse estudo da Embrapa Hortaliças, que demonstrou que o plantio direto é mais eficiente para sequestrar carbono também na produção de hortaliças, que é o que você estava me falando, né? É, nós conduzimos um experimento por seis anos. Esse experimento, ele envolveu diversas hortaliças, né? Ele envolveu as culturas da cebola, do brócolis, do repolho, da abóbora, do tomate, entre outras. E, a partir desse experimento, onde nós utilizamos também diferentes plantos de cobertura, a saber, milho e um consórcio de milho e mucuna, nós mostramos que, ao final do sexto ano, os solos que estavam sendo manejados no sistema de plantio direto promoveram, apresentaram maiores estoques de carbono do que os solos que estavam sendo manejados com o sistema convencional de produção, com aração, com gradagem, com revolvimento do solo. Esse acúmulo de matéria orgânica no solo, ele foi cinco toneladas por hectare maior no sistema de plantio direto do que no sistema convencional de produção. Considerável, né? Minha próxima pergunta era quais são os principais resultados desse estudo. Esse daí, com certeza, é um deles, né? Esse é um deles. Tem outros que você destacaria? Sim. Nós também mostramos a eficiência do sistema de plantio direto em reduzir entre 70% e 80% a erosão do solo e a perda de água por escorrimento superficial. Foi mostrado também que o plantio direto foi mais eficiente do que o sistema convencional em aumentar a fertilidade do solo. E, além disso, mostrou-se a redução da necessidade de irrigação em torno aí de 20% no sistema de plantio direto quando comparado ao sistema convencional de produção. No caso do cultivo de hortaliças, esses resultados são tão significativos quando comparados aos grandes cultivos como de grãos e cana-de-açúcar que ocupam áreas muito maiores e já usam plantio direto. Por quê? Porque é uma novidade ou porque é um... Por quê? Na verdade, tem vários pontos de vista, né? E que nós podemos considerar quando a discussão dessa pergunta. Certo. É óbvio que se nós considerarmos apenas o número, né? Nu e cru a respeito do tamanho da área cultivada com grãos e da área cultivada com hortaliças, o sequestro de carbono, por exemplo, promovido pelo uso do sistema de plantio direto em grãos é muito superior àquele promovido nas áreas de produção de hortaliças. Claro, uma questão até de tamanho, né? Exatamente. Porém, se nós formos avaliar no universo do horticultor, tem uma série de benefícios que ali estão ocorrendo, podem ocorrer a partir do uso do sistema de plantio direto, como aumento da fertilidade do solo, a melhoria da qualidade do solo, a redução da necessidade de irrigação, da necessidade de contratação de mão de obra para capina, que tem que ser considerados e que tem efeitos, por exemplo, no custo de produção. E isso tem que ser levado em conta quando... Claro. ...do entendimento do quanto o plantio direto pode ser benéfico à produção de hortaliças. É verdade, essa economia de água também é uma coisa muito importante, né? Sim, principalmente porque os eventos extremos, tanto de seca quanto de chuva, tendem a se tornar mais frequentes com a ocorrência das mudanças climáticas globais. Já estão, né? E já estão, né? E de que é composta a chamada matéria orgânica e por que ela é tão importante para o solo? A matéria orgânica do solo, ela pode ser entendida como tudo que é orgânico que está aportando ao solo. Desde organismos vivos, restos de vegetais, até material orgânico mais complexo, como aquele que nós chamamos de substâncias úmicas, que é a matéria orgânica já umificada. Dentro dessas substâncias, dentro dessas moléculas de matéria orgânica, estão presentes, por exemplo, nutrientes, como enxofre, nitrogênio, carbono, fósforo, magnésio, cálcio, tudo que ela precisa para crescer está ali. Além disso, os micro-organismos e a biodiversidade que os acompanha também tendem a ser maior à medida que o solo tenha maior teor de matéria orgânica. Então, isso favorece também os processos de mineralização da matéria orgânica, os processos de manutenção de uma estrutura do solo mais adequada, que tem efeito direto na produção agrícola. E o que é o carbono estável? O carbono estável, a matéria orgânica do solo, ela pode ser dividida em carbono lábio e não lábio, ou seja, carbono estável e não estável. O que isso quer dizer? O carbono estável são moléculas orgânicas de maior complexidade, maior massa molecular e maior complexidade, que apresentam, por exemplo, grupos funcionais diversos associados a essa matéria orgânica e que favorecem a manutenção, são de difícil degradação pela microbiota. Portanto, eles tendem a permanecer no solo durante o maior tempo do que o carbono não estável. Então, sempre que a gente fala em sequestro de carbono, nós estamos falando também em aumentar esse carbono estável para que aquele carbono permaneça durante mais tempo no solo e promova o acúmulo dele. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí porque o Conexão Ciência volta em 30 segundos. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador Carlos Eduardo Pacheco, da Embrapa, sobre o sequestro de carbono na produção de hortaliças. Carlos, por que o carbono estável é tão importante para o sequestro de carbono? O carbono estável, como o próprio nome diz, é aquele carbono que está presente no solo e que é de difícil degradação pela microbiota. Portanto, o acúmulo desse carbono no solo tende a ser mais sustentável ao longo do tempo. Ele tende a permanecer no solo durante o maior intervalo de tempo. Esse fato permite que esse carbono não seja facilmente convertido a dióxido de carbono no processo de mineralização e retorne para a atmosfera, o que ocasionaria o efeito estufa, já que o CO2 é o principal gás de efeito estufa presente na nossa atmosfera. De que modo a palhada orgânica, originada no sistema de plantio direto, favorece o surgimento desse carbono estável? Na verdade, não existe só uma forma de favorecer o acúmulo do carbono estável. A presença da palhada, ela promove o maior aporte de matéria orgânica ao solo. Esse maior aporte de matéria orgânica por si só, já promove um aumento dos processos que levam à formação do carbono estável no solo e, consequentemente, do acúmulo de carbono. Porém, a qualidade da palhada também influencia no maior acúmulo de carbono estável no solo. A literatura mostra, embora nosso trabalho ainda não tenha conseguido mostrar isso para a produção de hortaliças, que consórcios entre gramíneas e leguminosas são mais favoráveis à formação desse carbono estável do que à presença de uma palhada composta somente por gramínea, por exemplo. E algumas plantas de cobertura podem promover maior acúmulo ou não desse carbono estável no solo, resultando em maior sequestro de carbono. E qual é exatamente a relação entre solo, carbono e fertilidade? O carbono influencia em muita coisa no solo, que no final vai refletir em maior ou menor qualidade desse compartimento ambiental. Por exemplo, a presença de matéria orgânica no solo, ela favorece a formação de agregados mais estáveis do solo. Isso tem como consequência a redução das taxas de erosão e tem como consequência a maior infiltração de água no solo, reduzindo a necessidade de água para irrigação. Uma outra questão importante é que a matéria orgânica, quando mineralizada, ela promove a liberação de nutrientes que serão utilizados pela planta. A matéria orgânica também é responsável, principalmente em solos tropicais, pela geração de cargas elétricas negativas, levando ao aumento daquilo que nós, em ciência do solo, chamamos de capacidade de troca cationica, que é basicamente a presença de cargas negativas no solo, capazes de trocar elementos que possuem carga positiva, como magnésio, como cálcio, como potássio, que são nutrientes para as plantas. E, por fim, a matéria orgânica também pode formar complexos orgânicos com os íons fosfato, dificultando a retenção desses íons em solos tropicais, que são ricos em óxidos de ferro e de alumínio e que normalmente possuem em alta afinidade pelo fosfato, prendendo-o ali fortemente, não o tornando disponível para as plantas. E, a partir do momento que formam-se esses complexos, é possível que essas formas de fosfato, elas se tornem mais prontamente assimiláveis pelas plantas, reduzindo, por exemplo, a necessidade da adubação. Então, pelo que eu estou entendendo, e me corrija se eu estiver errada, é um processo que se aproxima o máximo possível do que a própria natureza faz, do ciclo da natureza, são práticas agroecológicas. A ideia é se aproximar ao máximo das funções ecológicas que existem normalmente nos solos. Ela pode ser, o sistema de plantio direto pode também ser utilizado como uma prática agroecológica. Embora, existam restrições, principalmente quando do uso de herbicidas, mas para a formação da palhada de cobertura. Porém, existem trabalhos já mostrando que é possível se fazer o plantio direto, também sem o uso do herbicida. utilizando, por exemplo, maquinário adequado para triturar a palhada no nível em que ela não irá interferir negativamente na produção da cultura comercial. E quais são os próximos passos agora da pesquisa? O principal passo que nós enxergamos a partir de agora é a avaliação de diferentes plantas de cobertura e seus efeitos na produção de hortaliças e, claro, em tudo que envolve a qualidade do solo e o aumento da sustentabilidade no sistema agrícola de produção. Nessa primeira etapa do trabalho, nós focamos muito no sistema de produção, no revolvimento ou não do solo. Nessa segunda etapa, nós queremos focar nas plantas de cobertura. Se existe compatibilidade ou não com diferentes espécies de hortaliças, qual a capacidade que essas plantas de cobertura têm de formar uma biomassa de resíduos vegetais suficientes para se manterem ao longo de todo o ciclo, qual é a influência disso no sequestro de carbono, nas outras questões relacionadas à sustentabilidade que foram mencionadas, erosão, fertilidade do solo, redução da água, enfim. Esse é o primeiro ponto em que nós queremos focar. Um segundo ponto que também é muito importante, sabe-se que hoje os sistemas de produção de hortaliças utilizam muito a fertilização com altas taxas. Por exemplo, a fertilização nitrogenada. A fertilização nitrogenada é reconhecidamente uma das principais emissoras de óxido nitroso para a atmosfera. O óxido nitroso é um gás de efeito estufa que tem cerca de 296 a 300 vezes maior potencial de causar efeito estufa do que o CO2. Nós precisamos entender se o pântio direto possibilita também a redução dessa necessidade de adubação nitrogenada e se isso tem efeito sobre as emissões atmosféricas de NO2O. Esse é um passo também necessário, principalmente no que tem respeito ao sequestro de carbono, que é o tema da nossa conversa, Fernando. E no que consiste... Bom, obviamente isso aí é um serviço ambiental também, né? Sim. No que consiste exatamente a prestação de serviços ambientais? A prestação de serviços ambientais nada mais é do que o pagamento, ou recebimento, nesse caso, para alguém que está prestando, por adoção de técnicas ou de práticas que levem a resultados positivos naquilo que a natureza normalmente faz. Então, por exemplo, existem hoje, em algumas bacias hidrográficas, o pagamento por produção de água, onde agricultores ou outros usuários do sistema recebem incentivos por adotarem técnicas como reflorestamento, o próprio pântio direto ou outras práticas que permitam maior infiltração de água no solo e menor perda de água. do sistema. Da mesma forma, existem alguns sistemas de produção que já são passíveis de recebimento por créditos de carbono, o que não é o caso do sistema de plantio direto. Mas existe um programa hoje em vigor no Brasil, chamado de Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que é um programa que visa fornecer principalmente incentivos fiscais para produtores agrícolas que adotem práticas que reduzam as emissões atmosféricas de gás de efeito estufa, promovam maior acúmulo de carbono no solo ou utilizem técnicas de adaptação às mudanças climáticas. Dentro desse programa ABC, o plantio direto está contemplado. É, isso que eu ia te perguntar, como é que é a aceitação dos agricultores, dos produtores, dos horticultores, em relação a essas técnicas de plantio direto? Eles aceitam bem? Nós ainda estamos no começo, né, dessa transferência de tecnologia relacionadas ao sistema de plantio direto, para hortaliças especificamente. Naquelas regiões onde nós já estamos trabalhando, a aceitação tem sido boa, né, embora a dinâmica da produção de hortaliças dificulte a adoção em longo prazo. Por quê? Porque a dinâmica de produção de hortaliças é, normalmente, culturalmente, de um ciclo de hortaliças em cima de outro ciclo de hortaliças. Aquela terra é intensivamente utilizada para a produção. E não necessariamente a mesma cultura vem sendo sempre cultivada. Então, exige uma mudança cultural aí, porque a hortaliça tem que ser sucedida por uma planta de cobertura que não é uma hortaliça. Que vai ser uma planta, tipo, um investimento em longo prazo, na melhoria da qualidade do solo daquele agricultor. Quando se entende esse aspecto, a aceitação, ela tem sido boa. E aí, os efeitos positivos, eles não vão ser sentidos só no curto prazo. Eles vão ser sentidos também em longo prazo. E principalmente em longo prazo. É verdade. Você me falou que estão iniciando a transferência dessa tecnologia. Já está sendo feita? Sim. Nós já tivemos um projeto que visou a transferência dessa tecnologia de plantio direto para a produção de hortaliças em regiões serranas do sudeste brasileiro. Esse foi um projeto que foi conduzido após toda aquela tragédia que ocorreu no estado do Rio de Janeiro em 2011. Foi um projeto em parceria não só da Embrapa Portaliças, mas também um projeto conduzido em parceria com a Embrapa Agrobiologia, a Embrapa Solos, a Ematé Rio e outras unidades da Embrapa que demonstraram interesse. Foi um projeto com resultados bem interessantes naquela região, muitos cursos ministrados, muitas palestras, um material didático voltado para esse público desenvolvido e que hoje pode facilitar e muito a continuidade do nosso trabalho, não só para aquela região, mas também para outras que têm interesse no uso da tecnologia. Era isso que eu ia perguntar. Vocês estão transferindo essa tecnologia só para o Distrito Federal ou não? Já está sendo transferido para outras regiões, para o Sudeste? Esse trabalho com o sistema de plantio direto, ele tem início até anteriormente à minha chegada na Embrapa. Ele tem início lá em 2003 na Embrapa com os trabalhos de um colega, o doutor Nuno Madeira. Mas com hortaliças? Com hortaliças. E esses trabalhos, eles já vêm desde essa época transferindo tecnologia para diversas regiões. O Estado de Minas Gerais já recebeu capacitação, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Espírito Santo, o Sul do Brasil tem sido trabalhado a parceria com a IPAGRE, que é uma instituição que já tem esse processo, até um pouco mais avançado do que o nível que nós estamos para a região do Cerrado e que nós estamos no trabalho agora. Então, esse processo de transferência, ele acompanha a todo momento o processo de pesquisa em que nós estamos desenvolvendo. Muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço mais uma vez pela participação e me coloco à disposição aí para futuros esclarecimentos e futuras participações. Com certeza. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. O Conexão Ciência O Conexão Ciência